é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde desse sábado 3 de agosto agora na Espanha 22 horas e 15 minutos no Brasil 17 15 gente eu começo analisando a Bitcoin pelo índice do medo e da ganância agora sim a coisa começa a ficar muito interessante a gente tá indo para um patamar ali próximo do medo extremo a gente estava antes há dois dias atrás antes dessa queda que basicamente carcomeu algo em torno de 30% do mar do da cotação de boa parte das altcoins de autoctanagem a gente tava na zona esverdeada 58 chegou a bater 59 é nessa pernadinha da btc para 70 mil dólares agora a coisa começa a ficar interessante a gente tá se encaminhando agora a gente tá no medo indo para o medo extremo agora eu vou fazer eu vou sair aqui do índice do medo da ganância e vou fazer uma leve viagem no tempo para os senhores entenderem que tudo se repete lá no ciclo de 2020 21 antes da mega pernada que levou a btc para 64 depois buscaria 69 mil em primeiro de novembro de 2021 antes dessa pernada o que havia aqui em março de 2020 que fez a btc emburacar para 3782 dólares o evento pandêmico em que que basicamente o mundo foi arrastado por uma brutal recessão com lockdown com tudo que a gente vivenciou estados soberanos começaram a mandar o governo americano mandou cheque para as pessoas o governo brasileiro basicamente bancou é o lockdown da população enfim o resultado foi que o mundo emburacou numa brutal recessão a exemplo do desespero das últimas horas o que que tá acontecendo o mundo está com medo de uma brutal recessão mas a fatores que vão impor uma uma intervenção pronta do fed já que é ano eleitoral nos Estados Unidos a corrida presidencial tá se desdobrando senadoras da senadores do calibre de Elizabeth Warren agora estão acusando o Federal Reserve de tentar intervir na corrida presidencial criando uma recessão deixando a taxa básica de juros no recorde de 40 anos 37 anos acima de cinco e meio por cento criando uma um cenário de recessão para supostamente favorecer o outro lado enfim não quero entrar nesses detalhes porque a gente sabe que quando os políticos se metem os órgãos técnicos pouco ou quase nada podem fazer e é isso que o fed vai fazer ele vai entrar nessa onda de aterrissagem suave que não tá não tá tão suave assim já que os dados do emprego vieram bem abaixo das expectativas mas o que aconteceu aqui no evento pandêmico foi que logo depois da mega recessão em que o mundo foi empurrado veio uma flexibilização pelos bancos centrais brutal que levou a btc para 64 depois para 69 a mesma história está se repetindo agora eu vou isso aqui muito provavelmente vai redundar numa pernada brutal em direção a 240 talvez até 300 mil dólares agora eu vou botar no gráfico é diário da a btc ancorado pela banda de ver o ap anual vejam onde a Bitcoin foi prestar continência nessa queda e a gente estressou a perda banda de ver o ap anual fizemos a máxima em 70 1079 no dia 29 de julho e a btc voltou para prestar continência para a própria ver o ap anual a gente o que que isso significa isso significa a ver o ap anual é uma instituição da análise gráfica ela dificilmente é rompida sem grave olha que até não rompimento até não rompimento ela bate volta rompeu e rapidamente voltou para a própria ver o ap anual o mais factível é que a gente esteja desenhando uma grande cunha que vai levar a btc de volta para um patamar próximo a 70 mil dólares eu volto a alertar os senhores a gente está revivendo o mesmo script que levou a btc lá nos idos de março de 2020 que fez a btc catapultar é basicamente de três mil setecentos e oitenta e dois dólares em direção a 69 mil só que dessa vez a gente vai inaugurar os seis dígitos para btc eu volto a insistir com os senhores não pensem não raciocinem como sardinhas não sejam o gado que vai para o abate não ousem estar desembarcados do mundo cripto o que vem por aí não tem precedente o que vem por aí é a maior transferência de riqueza desse século eu não estou brincando eu vi o meu patrimônio cripto ser carcomido em 30 35 porcento eu vi eu vi as minhas avax é é tombar eu vi mas eu não tô nem aí porque eu não tô alavancado eu basicamente começo a assistir dois ou três séries da netflix quando eu terminar eu garanto aos senhores que isso aqui já vai estar numa pernada impulsiva em direção a seis dígitos agora eu já reportei mil vezes aqui no canal não é preciso alavancar nesse mercado para ter ganhos obscenos quem alavanca tem mais é que ser liquidado mesmo e quem não alavanca e não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo gemas altcoin alert ali é só os senhoritos se posicionarem e aguardarem porque no mínimo vezes 15 vezes 20 vezes 30 é renda variável é renda variável nada é garantido nada é garantido mas é isso é muitíssimo factível que aconteça a gente está repetindo o mesmo padrão do ciclo passado de 2020 21 a btc vai explodir para seis dígitos em muito pouco tempo o que tá acontecendo é que sexta feira o mundo trade fire resolveu precificar que vem uma recessão por aí e na segunda-feira eu garanto isso aos senhores que a coisa o mercado financeiro são como nuvens no céu é bem provável que o mercado comece a precificar reprecificar a certeza que a já dentre os analistas que haverá um corte na taxa básica de juros a partir de setembro e agora estão ponderando dois ou três cortes dois no mínimo e as pessoas estão se desfazendo do patrimônio cripto no movimento de sardinha inacreditável quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo a btc provavelmente prestou continência na vwap anual e vai voltar num bump espasmódico em direção a 70 mil dólares a dominância travou literalmente nesse platô aqui de 56 por cento agora tá 56.86 e é muito provável que ela acabe aqui catapultando para baixo em direção a 54 se é que não vai bater na mm200 e 53 se a dominância tombar meus amigos nada absolutamente nada seguro uma solana uma vax esse cenário de terra arrasada essa essa é um é um verdadeiro cenário do massacre da serra elétrica os últimos três ou quatro dias basicamente é para quem não tem estômago é brutal ver algumas altcoins perdendo quase 50% da 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 do market cap mas quem não tem estômago para poder lidar com essa volatilidade ligeiramente perturbadora também não merece gozar de retornos igualmente perturbadores para surfar vezes 20 não pode ficar de mimimi com menos 10 menos 15 algumas altcoins é que obviamente perderam quase 30 algumas quase 35 outras até 50 por cento do valor mas enfim meus amigos a gente tá tratando de retornos vezes 15 vezes 20 vezes 30 então quem quem acaba assim se importando com essa volatilidade ligeiramente perturbadora não pode se dar o luxo de querer surfar retornos igualmente perturbadores eu ouso afirmar os senhores que quem está desembarcando basicamente está entregando o seu patrimônio para as baleias e é sempre assim tudo se repete a gente basicamente está repetindo o script do ciclo anterior onde no evento pandêmico todo aquele frenesi de recessão acabou acabou se desdobrando na maior injeção de liquidez que se tem notícia até agora né porque agora o que vem por aí é um fed pressionado pela corrida eleitoral sendo acusado por senadores democratas de interferir na corrida presidencial é se ou se o fed vai começar a flexibilização não tem mais parada e o van pop um cripto influencer é famoso no mundo cripto principalmente no reino unido nos Estados Unidos disse que enfim a gente chegou a um ponto onde todos diziam que era um devaneio que era um sonho de verão mas tá lá o projeto de lei que obriga o tesouro norte-americano a acumular pelo menos um milhão de bitcoins já está formalmente protocolado a autora do projeto senadora cintia lumis agora vai para a comissão lá é o equivalente a comissão de Constituição e Justiça ou seja meus amigos tudo isso tá acontecendo sobre os nossos olhos e tem gente ousando preconizar um viés de baixa para o Bitcoin é algo absolutamente inacreditável e a bybit foi forçada a deixar a França devido a entraves regulamentares a bybit informou que interrompeu algumas operações na França até adequar a sua plataforma a regulamentação daquele país da zona do euro e a campanha de Kamala Harris agora quer se reunir com líderes do setor criptográfico é o que eu tô falando o que era um sonho de verão é nos ciclos passados como que o Bitcoin vai se transformar em reservas de tesouros do de de estados soberanos do G7 isso era uma absoluta piada nos ciclos passados e olha o que tá acontecendo a Kamala Harris sentiu o quão sensível é a questão criptográfica e ela pessoalmente pediu para a campanha se reunir com líderes dos da dessa indústria e vai entrar num acordo obviamente para para que numa eventual gestão de uma nova gestão democrata não age o que tá ocorrendo agora essa hostilidade essa perseguição esse clima de 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 caça às bruxas que é o que tá acontecendo enfim é muitíssimo provável que a campanha da Kamala Harris passe a ostentar um approach crypto friendly a exemplo do que o Bush o Trump já tá fazendo enfim na seara geopolítica e em finanças internacionais o Japão já despejou 22 bilhões de dólares entre as títulos norte-americanos e continua vendendo tentando estabilizar o e o an frente ao próprio dólar o fato é que não há uma perspectiva do Japão parar de vender os títulos que detém do governo norte-americano e isso para o mercado obrigacionista norte-americano é mais um elemento a reforçar a necessidade de regulamentar as stablecoins que passaram a ser ávidas compradoras de bonds principalmente que são os títulos de curtíssimo prazo os treasuries são os de longo prazo gente o que tá acontecendo no no na macroeconomia e então não só na a macroeconomia global mas na geopolítica a Rússia agora regulamentou as criptos para quitação de obrigações transnacionais agora o Japão despejando os treasuries vai obrigar o governo norte-americano a regulamentar as stablecoins gente se houver regulamentação das stablecoins gigantes de Wall Street vão passar a para emitir o sdt o sdc enfim eu tenho novas esteibocões que não terão nem esses nomes serão outras esteibocões que vai basicamente garantir na prática a hegemonia do dólar dentro de diversos ecossistemas da web 3 um bom senador o esse candidato a senador o John Deaton que tá concorrendo com a a Elizabeth Warren Massachusetts já falou que a única maneira do dólar norte-americano manter a hegemonia dele é circulando em ecossistemas da web 3 o que tá acontecendo não tem precedente nem no meu sonho de verão mais incrível conseguiria imaginar que em agosto de 2024 candidatos favoritos a corrida presidencial norte-americana falariam de PTC como reserva do Tesouro Nacional norte-americano que candidatos favoritos ao Senado falariam de stablecoins como necessidade para manutenção da hegemonia do dólar e tem gente vendendo os seus criptoativos no movimento que eu considero inacreditável é a total falta de capacidade de promover uma leitura holística do que tá acontecendo gente essa panela de pressão vai explodir vai levar fácil a BTC para mais de 100 mil dólares EA NVIDIA atrasou o lançamento do seu semicondutor é de última geração que seria a nova fronteira da AI e isso fez com que os investidores ligassem o alerta sobre uma eventual bolha sobre a NVIDIA basicamente a empresa já perdeu 800 bilhões de dólares em market cap a desde que a Nasdaq começou a tombar lá no dia que 13 14 de julho o que a gente tem visto com a NVIDIA é uma ladeira abaixo mas enfim na minha leitura a Nasdaq não tem muito mais para onde cair isso aqui parece uma onda 4 enfim tudo vai depender do mercado na próxima semana mas fica para registro e a inteligência norte-americana alertou a Casa Branca no sentido de que plataformas de inteligência artificial como chat GPT podem dar condições a terroristas é para criarem agentes biológicos é potentes e e até a fabricação podem propiciar que terroristas fabriquem os insumos necessários para a fabricação de armas biológicas segundo a inteligência americana é preciso intervir nas nas para grandes plataformas de AI porque ali a elementos básicos para capacitar para capacitar terroristas a produzir os insumos necessários para fabricação de agentes biológicos potentes enfim gente é a né a nova realidade mas isso isso é intervir em uma ou duas plataformas não vai evitar que que outras interfaces tenham acesso a esse tipo de de capacidade de de processamento de dados é o novo normal exatamente não se sabe como os estados soberanos vão ter que lidar com esse tipo de tecnologia à disposição do terrorismo enfim gente nesse mundo paranoico e virado numa hecatombe nuclear a btc basicamente segue acumulando aqui a dominância segue acumulando numa cunha que deve buscar muito provavelmente a base dessa cunha entre 53 e 54 por cento nessa toada a da aqui eu tô na dominância agora eu vou para para o gráfico da btc aqui no diário ancorado pela banda de ver o ap anual a btc prestou continência para ver o ap anual e como a ver o ap anual não é qualquer indicador é a ver o ap anual provavelmente isso aqui vai promover um efeito refratário devolvendo a btc para 70 mil dólares muita sardinha desesperada é só ver o índice do medo da ganância tá pulando fora entregando o seu patrimônio cripto para as baleias eu ouso afirmar que essas pessoas vão voltar lá pagando um pedágio brutal não ousem estar desembarcados do mundo cripto neste exato momento facilmente a btc vai explodir de volta para 70 mil dólares muitas altcoins vão catapultar o as suas respectivas cotações para pelo menos o dobro do que tá agora muita gente boa vai ter que voltar pagando pedágio e quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo gemas altcoin alet porque ali estão as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo tá bom pessoal fiquem com Deus se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc tem tá tudo fermentando para isso explodir de forma espasmódica para ser gisto de dígitos e é inacreditável que pessoas estejam desembarcando é do mundo cripto neste exato momento não sejam sardinhas tentem ou façam o dever de casa e raciocinem como as baleias tá bom pessoal se nada fugir eu volto amanhã para analisar a própria btc fiquem com Deus até amanhã e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens vídeos abaixo até amanhã grande abraço fiquem com Deus